Meu amigo Alex Alos, como é que vai meu irmão, tá bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, e o Alex eu já conhecia, né, de outros programas aqui da nossa emissora. Ele que é o cabeleireiro das estrelas. Verdade. O Alex que está há quantos anos, que me deu um tilt agora de... A Alos tem 18 anos, nós estamos 25 anos na área. Começou a beber ainda trabalhando? Pô, o bichão começou cedo, né, como eu cariosamente falo. Alex que é uma referência à grife. Alex Alos, não é? E ele que também tem a sua escola, que tem um jargão, tem uma frase que é muito legal. A frase é Alos, essa marca faz a minha cabeça. Então nós temos o curso de cabeleireiro e de barbeiro. Os melhores profissionais da Zona Leste de São Paulo foram formados na Alos. Então, aquele que quer fazer um curso de cabeleireiro e barbeiro rápido, prático e eficiente, é só ligar pra gente. Porque é no número aí, é 961 25 27 17. Peraí, vamos repetir, é 11, ele está baseado aqui em São Paulo, Zona Leste da cidade. Então, 11, o telefone. Para as informações que o Alex vai passar agora, você quer outras dúvidas, tem várias perguntas, quer se inscrever, principalmente, telefone 11, o DDD, 961 25 27 17. O Alex, como eu falo com os demais parceiros, como você também, por que as pessoas devem ligar? E ligando elas vão ter o quê? Vão conseguir o quê com você? Ligando elas vão conseguir, além de um bom desconto, elas terão direito a fazer uma aula gratuita comigo. A pessoa que já formou mais de 8 mil pessoas, que estão trabalhando, ganhando dinheiro e melhoraram de vida. Então, você que quer fazer, ligue pra gente, insista. Vale a pena. Ó, mas daí, peraí, peraí, me vem uma dúvida agora. De repente, não, temos, e temos mesmo, profissionais como você nos assistindo. Temos, de repente, barbeiros, barbeiras, cabeleireiros, cabeleireiras, que de repente estão começando na profissão. Já são profissionais, mas estão começando. Se eles quiserem se reciclar, aprender com você, que é o mestre dessa área de beleza, não é? Também podem se inscrever ou não? Nós temos o curso de aperfeiçoamento de um mês. Curso rápido e prático pra quem já é profissional e quer se atualizar em colorimetria, engenharia do corte, penteado. Nós temos o curso pra quem já é profissional. É só ligar, nos consultar, que nós temos bons preços e bons custos. Pra você, olha, eu quero ter uma outra profissão. Pode acontecer, né? Eu queria aprender, eu gosto, eu brinco até de cortar o cabelo da família, de fazer uma barba aqui e acolá. Que tal ser profissional da área? É isso que o Alex está oferecendo com sua Escola Alos, Escola de Cabeleireiros. Pra você tirar suas dúvidas, ah, mas é caro? Não é. Já te garanto que não é. Quanto é? Também o Alex não me autoriza a falar. Você deve ligar. No 11, o telefone é 961 25 27 17. 9, 61 25 27 17. Se o Alex não te atender, que o homem é sempre muito ocupado, há uma equipe para atender você tirar suas dúvidas e tomar, hein? Formá-lo ou formá-la como um profissional da área de cabeleireiro, da área de barbearia, ter uma nova profissão, ter mais uma fonte de renda. Isso é muito legal, né? Só não pode levar cliente teu depois. Já pensou? Não, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, é. Então tá ótimo. Vale novamente a frase que é muito legal. Alos, Escola de Cabeleireiros. Esta marca faz a minha cabeça e vai fazer a sua também. O cabelo tá bonitão, hein? Vou te falar. Quem trata do teu cabelo, hein? É a minha equipe. Ah, boa, Alex. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Mais sucesso, cada vez mais. Pra todos nós. Muito obrigado pela escolha, tá?